Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Mining of Isaac Antibirth E hoje vamos continuar com a... opa Nossa, até bugou aqui Vamos continuar com a Streak de The Lost, hein Vamos continuar com a Streak de The Lost Então bora, já até deixei ativado aqui o F7 Então let's go Tá, já até apertei o F7 rapidinho aqui Ah, então vambora, vambora E a Seed é a VK-E0-P7-3M Let's go Vamos lá, The Lostzinho, meu amiguinho Vamos pra cá, vamos pra cá Vem pra cá, vamos pra cima Nossa Cara, bem que podia me dar uma bomba, uma chave Qualquer coisa, vai jogo, bora Não faça assim comigo não, eu tô de The Lost Let's go Me dê tudo que você puder, jogo Me dê Brinstone no primeiro andar Olha só, ia ser ótimo Eu não reclamaria não, cara Me dê, tipo, algum item que seja legal de pegar Eu quero algum item que seja legal Alguma sinergia legal Dead skin Dry Baby Cara, é um bom item pra proteger, cara É um bom item de defesa É um bom item de defesa Só que não passa disso, sabe É um bom item de defesa E aí? E aí? É É bem isso E aí? E eu preciso de mais coisa, hein, jogo Eu preciso de duas chaves pro próximo andar, hein Duas chaves pro próximo andar, rapaz Uma Tem uma tenta de rock lá Eu acho que eu vou explodir Eu acho que eu vou explodir ela, cara Pode ser bom, pode ser bom Aqui temos Duke of Flies É Putz, eu preferia outro boss, cara Porque o Duke of Flies com DPS básico é bem... É bem, tipo, demoradinho, né? Ah, não é tanto assim, não Bora Não, é... Poderia ser pior O round seria bem pior aqui, cara Então vamos... Não vou... Não vou falar merda assim do Duke of Flies, não Porque ele é um boss legalzinho Ele é um boss bem facinho, na verdade Então... Então, é, já foi, ó Pronto Tchut, tchut, tchut É que eu não posso usar o Dry Baby, cara Mano, me dá The Lost Soul Pro Dry Baby proteger Ia ser legal, hein The Belt Speed Up Eu vou... Eu vou explodir a Tinted Rock, cara Pode ter o Rock Bottle e o... Small Rock lá, então... Começar de Small Rock ia ser ótimo É... O que temos aqui? Tchá-tchararã Droga Droga Cara, vai Foda-se Ai, droga Droga, velho Eu não devia ter feito isso Literalmente, cara Eu não deveria ter feito essa jogada Mas agora que já fez, tá feita, né Não adianta chorar pela jogada derramada Próximo andar, hein Próximo andar, garoto Eu quero ir pro caminho alternativo Nesse andar agora, hein É, o caminho alternativo tem que ser nesse andar Bora, let's go pra cima Opa Opa, bichão Eu vou querer entrar na carceria 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 Coça a cabeça Coça a cabeça Eu vou querer entrar no arcade também, hein O que temos aqui? Uou Droga, não posso... Não posso fazer nada Aqui temos The Sun It burns your enemies Oh Oh, oh, oh Blood Mary Literalmente não funciona com The Lost Mas o resto funciona Blood Oath Bleed me dry Eu vou pegar tudo É, pelo menos é um... É um DPS DPS Bora Ah, cara Eu já peguei o pacto, né Eu já peguei o pacto O problema é que não tem como eu não ter o pacto O primeiro andar é 100%, cara Eu sou o The Lost Se eu não tiver o pacto, eu morro, né É, não Se eu não tiver o pacto, eu morro Basicamente Tá Não, não de morrer Assim, ah, ele morreu porque não teve pacto Não Eu morro porque... Eu teria que perder vida Nossa, boa Que susto, velho Eu teria que perder vida pra... Pra não ter o pacto Então... Não tem como Opa Ah Sac dagger for the win, rapaz Com certeza Isso, ativa aqui, ó Boa Não... Não abra Não abra Não abra isso Por favor Ah Tchum Deixa eu ver Tem uma bateria ali The Two of Spades Agora abre Não pega Não pega ainda A jogada é a seguinte A jogada é a seguinte, garoto Eu tenho que vir pra cá Eu tenho que achar a sala de item primeiro Na verdade eu posso fazer isso daqui Bob's right now No, 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 no Puberdade Ah, vou usar The Two of Spades Pronto, eu ganhei duas chaves Então foi ótimo, cara Eu ganhei... É, eu ganhei duas chaves de graça E tem mais uma ali no chãozinho Então vai ser legal Vai ser legal Opa The Two of Spades The Two... Opa Eu tenho que acertar o sac dagger, né Ó, sac dagger for the win, rapaz I found pills Nossa, velho Revolve your playground Nossa, velho Sério, que merda Nossa, que merda Que item merda, né Vambora, vambora Vambora que agora... Agora é só passar de andar Nossa, velho Pior que os itens não estão indo... Não estão sendo muito bons pra mim, sabe É, aqueles itens bem meia boca mesmo Vambora Máscara vinha infame Pode me salvar o jogo, hein Pode me salvar a run Literalmente Uma Máscara vinha infame Pode me salvar Tenho potencial infinito de salvar a run Não, infinito Mas é Tenho potencial muito grande de salvar a run, cara E eu tô com uma proteção bem boa, cara O... O Dry Baby Máscara vinha infame, sabe Putz, corações Corações Próximo andar, hein Caminho alternativo Let's go Vambora, rapaz Vambora Que agora a chance de impacto vai estar aumentada nesta aqui Eu vou... Eu vou pelo menos em uma sala aqui Pá Usei The Sun Só pra ter o mapa mesmo The Sun It burns the eye of your enemy Bem isso Opa Nossa Que sala carniça Ah, nem tanto Nem tanto porque eu posso usar Secdagger for the win, rapaz Nem tanto porque Secdagger for the win, rapaz Esses inimigos eles contra-atacam quando... Opa Já tô com o caminho do capeta mesmo, né Pegar, fazer o quê? Fazer o quê, né Agora é assim, interessante Eu não ter esse impacto Uou Uou Cozinho Uou Cozinho Cara, eu preciso de dano direto, cara Esse Secdagger for the win não vai... Uou Esse Secdagger for the win não vai funcionar pra sempre Eu tenho essa noção, cara Sai fora, bichão Sai daqui Sai daqui, Cozinho Sai daqui Nossa Cuidado Cuidado Não, não, não Não usa o Secdagger Eu já perdi o Rolly Mantle Não use o Secdagger Eu já perdi o Rolly Mantle, cara Por favor Por favor, cara Não faça jogadas bostas Não faça jogadas que estraguem a The Lost Trick, cara Afinal de contas é The Lost Trick Nossa, velho Que itens merda, cara Que itens merda, literalmente Que merda de itens Que o jogo tá me dando Uou Pode ser boa, cara Essa daqui pode ser boa, cara A jogada com essa daqui pode ser ótima Pra falar a verdade The Two of Diamonds, congratulations You ruined the economy É bem isso aí Vamos lá Essa daqui pode ser ótima, cara The Empress Eu vou brincar com as duas aqui, velho Pum, pum Puchum, puchum Opa Essa runa Dei gás É, dei gás pode ser boa, cara Mas eu acho que a Empress Vai ser melhor Papum Puchum Opa The Two of Diamonds Congratulations You ruined the economy Vou usar dei gás, né Fazer o quê? Papum Puchum, puchum É o pedaço de chave, jogo Pupum Puchum, puchum Vou até explodir isso daqui Puchum, puchum Opa Opa Nem viu o que tinha aqui Ai, caramba Isso, boa, garota Puchum, puchum Opa Uma já Uma já deu o payout dela Opa Eu quero o trinket, garota Eu quero um trinket bem bom, cara Eu quero aquele trinket maroto mesmo Bora, jogo Bora que você Eu sei que você vai me dar o trinket daquele bom Do bem bom mesmo, hein Do marvado, rapaz Não, não é isso daí, não Cara, me dá pelo menos a crystal ball, então Me dá o crystal ball Ah, isso daqui aumenta as coisas dos meus familiares É ótimo, eu tenho um familiarzinho Bora, jogo Bora Hora de me dar alguma coisa, chariot Não Putz, eu explodi a máquina que eu podia usar, chariot Mas deixa, danada Bora, jogo Bora, jogo Bora, jogo Bora Hora de me dar alguma coisa, porra Ah, tchutu, 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 tchutu Bora, lá vamos Acabou Desculpa, mas você não foi útil O que temos aqui? Por verdade Não, não tem o negócio de adulto aqui, então Cara Kablowski No Então a sala secreta tá pra lá Na verdade eu já sabia onde a sala secreta estava, né Eu já sabia, rapaz Então eu fiz Opa, boa, dry baby 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 Tchurururururur Dry baby Aquela música Anta Quase Anta, rapaz Cuidado Uh, 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 uh Não Não vou abrir, não Uh, the two of diamonds Congratulations You ruined the economy Vamos lá Opa Droga Pega aqui primeiro Agora eu poderia acessar aquele bagulho, né Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ô, Maria Tá Se for um boss carnício Eu vou ativar amperes, hein Vou ter certeza disso The fallen Cara, eu vou ativar Nossa Mas que eu vi, infame Na verdade eu não ativei Mas eu não preciso agora Opa Sack dagger for the win, rapaz Cara Sack dagger muito for the win, cara E money Com os P-p-p-p-p-power Agora eu fiquei Agora eu me arrependi De ter torrado meu dinheiro lá, cara Agora eu me arrependi de verdade De ter torrado meu dinheiro Ah, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Ah Uh Cara Sai e entra na sala, por favor Isso Cara, eu vou explorar Até porque tem um pedaço da faca Quase que eu esqueci disso Quase que eu esqueci Do pedacinho da faca, cara Sério Eu quase esqueci de verdade Se eu não tivesse É, não Eu quase fui pro próximo andar Tchututururu Eu vou explorar Não, eu não tenho bombas Pra explodir a máquina, cara Infelizmente eu não tenho bombas Opa 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 Garoto Agora eu gostei, hein Ah, cara A minha defesa tá boa Nessa Eu não posso reclamar muito disso, não Eu só posso reclamar do DPS Mas mesmo assim A minha defesa tá ótima, cara Sack Dagger é muito boa Sack Dagger O Dry Baby O Dry Baby é muito bom também Então próximo andar, garoto Próximo andar Pró-pró-pró-pró-próximo andar Vambora E pegar um daninho Que manda aí com os power, né, cara Então, let's go Aqui temos Nossa Labirinto XL Meu controle bugou Ah, eu falei a Seed? É Eu não sei se eu falei a Seed, cara Pior que agora eu não sei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perigoso, cara Não faça mais isso Por favor Por favor, rapaz Sack Dagger for the win Anti-gra... Nossa, cara Pior que Anti-Gravity Tears É nice, rapaz Eu vou esperar um pouquinho Eu vou esperar um pouquinho Eu vou esperar um pouquinho mesmo, cara É, não Eu vou explorar o resto do andar Porque Anti-Gravity Tears é muito legal Esse que é o problema, cara Oh Oh, oh, bicho Cara, eu queria pegar aquela bomba ali Mas os bichos estão me atrapalhando demais Oh, tá boa, Dry Baby Dry Baby Pronto, agora rodou Teardrop Charm Não, eu prefiro outro Pra me ajudar, ó O meu familiarzinho Nossa Cara, eu não tô com muito dano Esse que é o problema, cara Opa Opa, gordão Opa Opa Caramba, esses gordões são perigosos, hein Cara, quer saber? Vou ativar aqui o The Nail, né, pô Tô precisando de um pouquinho de dano mesmo Hum, é, não Tô precisando de dano, cara Tô precisando ficar danado Aqui temos uma bomba Perfeito Aqui temos Hum, nada Um monte de merda nenhuma Cara, não apanhe nessa sala Senão eu vou morrer na hora Senão eu vou Se não vai acabar agora Se eu apanhar nessa sala, cara Certo Uma chave Ótimo Vambora Assim que eu pegar uma chave Uma Nossa Assim que eu pegar uma carga Eu acho que eu vou Ir pro shopping Eu vou ir pro Pro boss Puta, mas pode ser Cara, provavelmente é o Provavelmente é o Como é que é o nome? O Great Gideon, cara Não vai ser muito Cara, se for o Great Gideon Eu vou usar Ai Eu vou usar o Eu vou usar o Como é que é o nome? Opa Agora sim, hein Sack Dagger for the win, rapaz Sack Dagger for the win Nossa, tá dando muito dano orbital E uma run que não é legal Dano orbital, cara Esse que é o problema Uh, cuidado Eu já apanhei, hein Danger Danger Ah, não Ah, jogo Você tá muito de sacanagem comigo Sério Jogo, você tá muito de sacanagem Comigo, velho Não Esse jogo tá muito de sacanagem Comigo nessa run Não, é sério, mano Ele tá muito de sacanagem Comigo, cara E não Não tá pouco, não, cara Puta merda, velho Todos os itens Oh, no Agora gostei Agora gostei De verdade Cara, Sack Dagger for the win Sack Dagger Opa, cuidado com carninha Não deixa o carninha pegar fogo, bicho Não deixa o carninha pegar fogo Caramba Que sala complicada Tá The two of diamonds Congratulations You're in the economy Sou boa Tá Boa Boa, garoto Boa, zero, meia Fatiou Passou Look down Oh Bad choice mesmo Que bom que você sabe, narrador Tá boa Dry baby Dry baby Dry baby Dry baby Dry baby Baby Boa, garoto Dry baby Cara, pior que o dry baby Tá fazendo toda a diferença Explode aqui Cavalski É, a bomba Eu consegui de volta Eu quero deixar o shop O shop, cara Porque, putz Tá complicado Opa Nossa Que sala maldita Mano Sala maldita Maldita sala Mano, eu vou morrer Sala maldita Maldita sala Lalalalalala Odeia essa sala Sai fora joguinho Que nojinho Sai daqui Essa sala Daqui Mano Acabou Acabou, velho Ainda bem, mano Ainda bem Putz Eu gastei dinheiro Eu gastei dinheiro Agora que eu percebi Cara Eu vou fazer essa jogada Eu preciso de dinheiro Eu preciso de dano Eu preciso de dinheiro Bora Ah, Donation Machine Desculpa, mas a The Lost Trick É mais importante que Encher uma Donation Machine Que eu não vou precisar Então, vambora Eu adoraria comprar a bíblia Mas, não Adoraria, por quê? Porque o coração da mãe É bem chato, cara Uma luta bem complexa Bem complexa Bem carniça, cara Ah, pra cá Opa, cocô de pedra, velho Meu Deus Meu Deus Cuidado com o cocôzão de pedra, hein Coitado do cocô Que te cagou Bora Pra cima Opa Boa, garoto Cara, eu não vou explorar O andar inteiro Nem ferrando, cara Não vou explorar O andar inteiro, não, cara Mais essa sala, vai Vai, vai Essa sala pode Essa sala pode Vai Vai que tem alguma coisa boa Aqui pra mim, né Vai que tem Eu nunca vou saber Se eu não estou Vai que eu morro aqui, né Vai que eu morro aqui Vai Sai fora, bichão Sai fora, Zé Ruela Sai fora, Zé Ruela Nossa, os carinhas estão vindo Que vindo, hein Porra, mata esse daí Isso Mata esse daqui também rápido Isso, garoto Mata esse daqui rápido Isso, garoto Vem pra cá, bichão Vem pra cá, bichinho Opa Cara, morre logo Morre logo, bichinho Morre logo, rapazinho Ai, morre Isso Nossa, é Eu fico um pouco tenso Quando demora muito Pra matar E eu já apanhei Ray Gideon Empress E Pronto Não, eu vou ter que ficar forte aqui, pô Tem que ficar monstro Essa luta é carnista demais Nossa Eu já apanhei, mano Eu Puta, o pior que o próximo boss É o É aranhona, cara Meu Deus Puta, não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Ai Isso Quebra tudo Quebra tudo o fogo Putz, quem que é, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Opa, tem mais um Tem mais um Isso Isso, garoto Nossa Quebra tudo Nossa, aranha Nossa, essa aranha é chata, velho Essa aranha é chata, de verdade Essa aranha é complicada, velho Sério, mano Essa aranha é complicada demais Oh Chega, chega, chega Acabou, acabou Sai, 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 pedrinha Sai, pedrinha Puta, velho Ah Quase Isso explode Explode você mesmo Meu Deus 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 Ai, caramba Putz Putz, não faz isso Não faz isso Não faz isso, jogo Aranha 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 lá, cara Porque é bem chata ela Nossa, cara Que luta tensa, rapaz Vou falar que É Nossa senhora, bichão Que luta tensa É, não Vai ser o re-creep, cara Então eu preciso de alguma coisa Não tem como Não vou Eu não vou enfrentar o re-creep assim De cara assim, não, velho Não, não Não tem como, velho Não tem como Eu não tô tão forte assim, não Vai que eu consigo pegar alguma coisa Vai que eu consigo alguma carta É, não Aqui temos Uma Regalas Regalas É Não era isso que eu tava esperando, né Explode tudo aqui, né Nem vi se tinha Tainted Rock Não Ai Quase que eu apanhei, garoto Cara Putz, eu precisava de uma runa Uma carta de invencibilidade Alguma coisa desse estilo Eu não vou ter o carga Eu não vou ter carga, cara Pra enfrentar Ah, tem o shopping Putz, eu não quero gastar No shopping Aí que tá Eu não quero gastar No shopping, cara Mano Deixa eu ver o que tem no shopping Vai que tem alguma coisa boa Pra mim, né Porque vai ser meio 10 Vai ser meio complicado Pior que eu não quero gastar mesmo Eu vou perder bastante dano E permanente Se eu fizer isso Então É Vamos Vamos ter que ir, né Vamos ter que enfrentar Ah, tem essa Lá de item Que eu não Que eu não peguei ainda Boa Aqui temos Antigravity Tears Cara A jogada é 99 bombas A jogada é 99 bombas Só um minuto Pronto, agora sim O microfone tinha caído Na minha camisa É que Caso você não saiba Eu uso o microfone Que nem o Silvio Santos Eu coloco o microfone Por dentro Não, ele não coloca o microfone Por dentro da camisa Mas eu tenho que usar Tipo assim, cara O microfone ficar certinho Então Vamos aqui, ó Cara, infelizmente Eu vou ter que fazer Essa jogada Eu não gosto muito De fazer isso Com a Donation Machine Mas É, não Eu vou ter que fazer Essa jogada, cara Eu quero que a Lost Trick Funcione Então vamos Vamos ficar o mais Forte possível Vamos ficar o mais Forte possível, né, cara Que a The Lost Trick Tem que viver A The Lost Trick Tem que viver, rapaz É, não Putz Me dói fazer isso Com a Donation Machine, cara Me dói de verdade Fazer isso, cara Me dói mesmo Fazer isso, cara Eu não vou chegar A 99 centavos não, cara Mas eu vou chegar Bem perto Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar 9 de dano 9 eu acho que tá legal Acho que eu não consigo Chegar no 9 sem Oh, porra Acho que eu não consigo Chegar no 9 sem Exploder tudo Isso que tá Não, eu vou chegar no 8 8 de dano tá bom 8inho, hein, jogo 8inho 8inho eu acho que é bom É um bom patamar Let's go 8, aí depois eu uso Vou pra 9, 10 quase Então vamos Sejamos sensatos Vamos fazer isso aqui Aí, pronto 8 certinho Eu quero me dar a melhor chance Possível de vencer o Vencer o boss, né, cara Então E a melhor chance Seria eu ter Eu ter dano É, com É A melhor chance É sempre você ter dano Pra você não precisar Estender muito a luta Mas às vezes Você não tem essa opção Então Tem que Tem que se virar Com o que tem, né Let's go Bora Bora que é aranhona, hein Não, é Hornfell, cara Acho que é pior ainda Acho que é pior ainda Esse bosta, velho Esse porcaria É pior ainda Oh, droga O porcaria do Hornfell É pior ainda Que aranha, velho Porque ele é um desgraçado Sabia? Caso você não saiba O Hornfell é um viadinho Marditinho, rapaz Ele é um marditinho, rapaz Opa Nossa Quase Boa, me deu até Ota Não, não atira nessa porra Opa, nossa senhora Nossa senhora, Hornfell Ota Opa Sai fora, Hornfell Sai fora, Hornfell Nossa senhora Bichão Nossa senhora, bichão Ota, não Atira nisso Tá Droga Quase que eu atirei nisso Opa Opa, Hornfell Corninho Opa, Corninho Tchurururu Certo Opa, nossa senhora Quase Quase que me pegou, hein Tá quase morrendo Hornfell, hein Nope Ahn Tchurururu Opa Ai, eu achei que ele ia se matar, cara Nossa Não, 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 não Hornfell Hornfell Filho da puta Hornfell Ai Ai Bomba brinstone Boa Boa, garoto Puta, eu apanhei pro Hornfell, cara Morre Yes Nota Nota, eu vou pegar Muito bom, hein Nossa senhora Que luta carniça, velho Sério E no pacto temos Ha, ha, ha Garoto Agora eu gostei demais Garoto A parte do Gump Cara Nossa Agora ficou muito da hora Eu já tenho duas partes da faca Tenho Próximo andar Eu vou ficar com a cabeça do Gump, cara A cabeça do Gump é melhor do que a Do que o The Nail Ainda mais porque eu não tenho corações espirituais Então, let's go Ah, cara Agora ficou muito melhor Deu uma Deu uma bela de uma aliviada, cara Esse item do último boss Ahn Amentar a chance de pacto, né Fazer o quê Opa, meu controle tá bugadinho Nossa senhora Que sufoco, velho E o Little Brinston também Deu uma bela Vai dar uma bela de uma aliviada Na minha run Nossa senhora Não, cara A run já tá com outra cara Depois desse boss Sério Esse pacto E o item do boss também, cara Aumentou minhas tears Então Ficou com outra cara a run, cara Ela ficou de, tipo Uma run mediana Pra uma run muito boa Em um boss Basicamente Então eu não posso reclamar não, cara Vamos pra cima O que temos aqui? Empress Ótimo Ótimo guardar comigo, hein Opa Ah, garoto Nossa, tá muito boa, cara Agora eu até me animei, cara Na run Já tava até meio Ah, porra Será que eu vou conseguir ganhar? Ah, agora eu vou conseguir ganhar mesmo, hein Ahn Pra cima Ah, agora eu vou ganhar essa bosta, rapaz Pode ter certeza Não, pode ter certeza não Eu sou The Lost ainda Então Com The Lost você nunca tem certeza, né E aí que tá Você nunca tem certeza Vamos explodir esse amiguinho Pra chance maior de pacto Eu tô com 85% Eu consigo ir pra 90% É uma chance bem Uma chance de respeito, né, cara 90% de De pacto É, nossa Você fala Nossa, que Filho da puta Não é que filho da puta? É uma chance que você fala Nossa Pô, é mais provável que role, hein Provavelmente vai rolar Mas eu já fui enganado Muitas vezes pelo Pelo XCOM Com uma chance de 90% Porque Caso você não saiba O XCOM é um jogo de estratégia Em que os seus personagens morrem Então Aquele 90% Que o seu personagem erra É foda, cara Já perdi vários soldados Em umas dessas Em coisas assim Speed down Mas range É, tá legal Speed up Mas range down Cara, vamos Vamos Eu já entrei Bora Bora explorar agora Para o andar O andar em si Nossa Tô muito animado agora 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 tá legal a run, cara Não, agora Tô com DPS bom Tô conseguindo limpar bem a run Tá ótimo Opa Cara Cuidado Cuidado, garoto Isso Sai, entra da sala rápido Opa Nossa E pega todo o dinheiro Isso 99 centavos Aí vou eu Pra cima Ou Pode ser um black market Se for um black market Eu tô muito Feito Não Se for um black market Eu tô muito feito, cara Muito feito mesmo Não tô pouco não, rapaz Cara, pode ser um black market, velho Pode ser um black market É um black market? Não Não, mas tem um item É um item de mosca Mas já ajuda Só dele não poder aparecer mais Na minha Na minha rotação Já Já fico feliz, cara Muito bom, cara E também pode Daqui a pouco Vira o Lord of Flies Que não faz diferença nenhuma Pro The Lost Mas É, tá aí, né Tá aí Bora lá Pra cá Ô, garoto Ó, garoto Vem pra cima Tá Opa, garotinho Nossa, eu tô forte, hein Agora eu quero mais dano Agora eu quero mais dano Mais cheers E... Zaz Aí, garoto Ó, quase 99 centavos Ótimo Agora eu vou poder começar Comprar Comprar as coisas no shopping Sem perder dano Ah, garoto Pra cá Opa, o boss Cara, bora, boss Bora, boss Bora, boss Bora, boss Bora, boss O boss é o... Nossa senhora Eu vou usar Eu vou usar essa porra, velho Vou ter certeza Esse boss é carniça, cara Ô, tá Nossa senhora Boa Boa, rapaz Boa, garoto Ele Ele quebrou a... Nossa senhora Ele reviveu o bagulho Ah, meu Deus O que que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Morreu, morreu Boa, garoto Excelente Outra nota A Mais speed Krampus Não, hoje não, hein Krampus Hoje não, Krampusinho Krampusão E antes eu tava usando Bastante sac dagger Agora eu nem preciso mais Isso que tá Você sabe que sua run Evoluiu quando acontece isso Quando você não precisa usar tanto A sac dagger Que você tava usando Quase que exclusivamente Ela pra dar dano Então Você já sabe que Sua run evoluiu pra caramba Quando acontece isso Então, let's go Pra baixo Eu quero essa sala de ideia, rapaz Vou ter certeza disso Opa Aí, garoto Ahn Bem podia dropar A cauda do Gup, hein, cara A cauda do Gup ia ser ótima Tô com o Mamoski Então poderia abrir Abrir todas Certo Aqui temos Prações negras Que eu não preciso Ahn Pra cá Eu quero o Gup, hein, rapaz Eu quero o Gup Eu tô com uma parte do Gup já Tô, tô sim, tô sim Daqui a pouco eu viro o Gup, rapaz Olha, virar Gup aqui Esse é ótimo Opa Com certeza Papum Ahn Eu não vou Eu não vou largar minha nota, não Minha nota tão queridinha Não pega todo o dinheiro, não, cara Isso Isso, garoto Isso Sim, sim Opa Gordão Gordão que pula Ô, gordão que pula Pronto 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 Aqui temos Não Sai, só sai Só sai que eu não preciso nada disso Bob Marley aqui Pra cá temos Libra Com certeza Eu tô com bastante coisas Eu perdi dano Puta Nossa Foi uma bosta Libra pra mim, hein Não, eu só perdi dano por enquanto Eu só perdi dano, cara What the fuck, Libra? Vai Ah, que Libra desgraçado Uh Cara, com certeza Champion Belt E com certeza Black Handle Por que com certeza? Você me pergunta Black Handle aumenta a chance de pacto Black Handle aumenta a chance de pacto Olha só Olha só como vai Como foi Agora eu preciso pegar todo o dinheiro É, cara Dinheiro vai ser muito útil, hein Vai ser muito útil mesmo Dinheirinho Eu vou explorar o Reslandar, cara Eu vou explorar o Reslandar mesmo Eu perdi bastante dano, cara Com esse Libra Esse pick-up da Libra Talvez não tenha sido a escolha correta É, e eu tô achando que não mesmo Mas pelo menos agora Eu não posso ter Curses, cara É Tô pegando o Austad Oh Quase Tô pegando a Austad Ai Caramba Melhor tiro de todos os tempos desse Fez até curva O tiro desse desgracinha Opa Cara, próximo andar, hein Próximo andar É, no próximo andar eu pego o dinheiro pra completar Então Sem problema nenhum Let's go Vamos lá Pum, 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 pum Próximo andar, garoto É, tá legal, cara A run tá legal Tá legal mesmo Eu tenho que tomar cuidado agora com o coração, cara. Putz. É, não. O coração começa meio carnicinha de vencer, cara. Ah, pronto. É, eu perdi bastante dano, cara. Eu perdi bastante dano mesmo. Opa, cuidado. Não apanhe. Não apanhe aqui, rapaz. Irrelevante. Pra cá temos. Opa. Boa, garoto. Opa. Boa, garoto. Boa, 06. Ah, boa, garoto. Quando eu entro na sala é excelente porque o... Porque o bagulho ali... O Little Brinston já tá alinhadinho, cara. Então é só eu atirar. Nossa, me dá dinheiro, vai. Parabéns, jogo. Parabéns. Não me deu um centavo seu jogo miserável. Pra cima. Cara, é o item do cocôzinho, cara. É o item dos cocôzinhos. Não tem como. O outro item é tão porcaria que... O item dos cocôzinhos é bem melhor, cara. Então, ó. Bem melhor. No caso, assim, ó. Olha só os meus cocôzinhos amiguinhos. Eles podem me proteger, cara. Esse item não é ruim, não. Não, esse item não é ruim mesmo. O item do cocôzinho, não. Só que precisa ter cocô, né? Preciso cagar. Eu preciso cagar, rapaz. Preciso ser muito bom. Ahn, pra cá temos. Não. Não vou abrir, não. Ahn, rodou. Opa. Isso, boa. Vai só estourar aqui o cocôzinho também, né, cara? Opa, aí, ó. Muitos stats. Muitos stats, rapaz. Muitos stats. Ahn, quebra o cocô. Quebra o cocô. Nunca se sabe quando o cocôzinho vai tancar um tiro pra você, né? Então, nunca se sabe mesmo. Pra cá. Opa, pode ser bom, hein? Pode ser bom. Me dá, me dá, me dá nove vidas, por favor, jogo. Vai. Só pra eu ficar tranquilo. Na run. Só pra eu relaxar um pouquinho mais. Tá. É, nove vidas. A cauda do guppy. Hum, hum, hum. Eu sei que tá parecendo overkill, mas a cauda do guppy ia ser muito útil pra mim, cara. Ia ser... Opa, não preciso mais pegar o dinheiro. É, não tem. Já tô no cap, já. Do maníquos. P-p-p-p-power. Eu apanhei, eu apanhei. Cuidado. Cuidado. Isso, cuidado, velho. Nossa, que salinha perigosa, cara. Esses inimigos de teleportar junto com o bichão lá é complicado, cara. Ah, pode ser bom aqui, hein? Pode ser bom aqui, garoto. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Não. Nada de... Na verdade, esse daqui é um status... Olha o status up. Não, cara, não é tanto assim, velho. Eu acho que 9 de luck faz mais diferença. Eu acredito que 9 de luck vai fazer mais diferença na... Opa, tem dedo aqui. Eu acredito que 9 de luck vai fazer mais diferença, cara. É, não. Eu acredito que a luck tá fazendo muito mais diferença que o... Que outras coisas, sim, velho. Ah, vamos explodir os cocôzinhos, né, cara? Nunca se sabe quando o cocôzinho vai te salvar. Ainda mais que eu tô indo pro coração da mamãe, então eu preciso do máximo de cocôzinhos possíveis. Aí, garoto. Qualquer cocôzinho pode salvar a minha vida. Ah, pra cá. O que que falta acessar? Falta acessar o shopping. O shopping achar a sala da... Sala do boss... Do boss... Do boss... Opa, garoto. Rodou. Rodou, rodou. Vamos lá. Para... Uou. Uou, 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 bichão. Uou. Uou, uou, bichão. Sai... Mano, que louco, bicho. Uou, rapaz. Me assassina, uou, bichão. Pra cá temos... Uou, capetas. Sai, capeta. Não mata o meu cocô, não, capetinha. Droga. Me dá extinção. Ah, não tem importância dar extinção agora. Literalmente, eu não preciso pegar nada aqui. Tá? Cara, me dá blind card. Me dá blind card, claro, né? Cara, ele tá matando o meu cocô. Ele tá matando o meu cocô. Meu doutor, rapaz. Meu cocôzinho. Pra cá temos... Uh. Muito bom, muito bom, muito bom. É... Rodou. Ó, o pinquinho, o cérebro. Opa. Tem que pegar o pedaço da faca, hein? Não se esqueça disso. Isso, garoto. Eu já ia me esquecendo, cara. Eu quase entrei na luta do boss. Ai, Zack. Cuidado, mamãe, bristone. É, cara. Aí, estompe. Boa. Opa, mamãe, bristone. Opa, estompe. Não, não é estompe, não. Boa, garoto. Boa, pô. Vamos lá, pra cá. Nossa, que pacto bosta. Que pacto bosta. Que pacto... Putz, é agora, é agora, cara. Uma das lutas mais tensas do... Desse daqui, velho. É, não. É a luta aqui do coração. É complicada, cara. Complicada mesmo. Putz, já matou quase todos os meus cocôs, velho. Meu Deus. Meu Deus, velho. Mano, eu apanhei, velho. Nossa. Eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer, cara. Ai, meu Deus do céu. Mano, olha isso. Ah, cara. Droga. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.